Pronto. Ah, chegou. Vou pegar a tela. Estão vendo? Sim. Beleza. Então. O curso vai durar mais duas semanas. E essa semana eu quero continuar naquela hierarquia das doutrinas que eu esbocei a última vez. E ir um pouco mais para baixo e depois um pouco mais para cima. E na semana que vem, então, eu vou falar de mônada, que é muito relacionado, mas é um pouco um outro ponto de vista sobre a álgebra. É, indo para cima, na hierarquia das doutrinas, a gente também já ganha um ponto de vista generalizado de álgebra. E falando de mônadas também, mas é uma outra generalização. Mas hoje, nessa aula, vamos para baixo naquela hierarquia. Vamos falar de operado. Eu pensei, eu não tinha planejado isso inicialmente, mas pensei que é uma boa falar, pelo menos dizer o que é um operado. Porque é uma das noções mais usadas de álgebra categorial. Isso vem da topologia. É mais um formalismo para dizer o que é uma teoria algébrica, uma parada. E depois eu vou insertar isso naquela hierarquia das doutrinas. Então, vou definir isso. Sei lá, em alemão é feminino, não sei o que é a coisa certa. Uma parada, vamos falar. Uma parada seguinte. É uma sequência... De conjuntos. Ou isso é muito importante nas aplicações. Ou de... De objetos na... Numa outra categoria. Tenho esse conceito de parada enriquecida, que realmente é para que isso foi inventado. Eu posso entrar nisso depois. Por enquanto, a gente vai falar de categorias enriquecidas em conjuntos. Ou seja, simplesmente categorias. Para nós, os morfismos entre dois objetos sempre são um conjunto. Mas também existe o conceito de categoria enriquecida, onde os morfismos podem ser objeto de uma outra categoria. Por exemplo, o grupo abeliano, a gente podia ter um complexo de cadeias de morfismos. Ou algo assim. Bom, uma parada é a seguinte. Uma sequência de conjuntos, por enquanto. A N. E sempre a N contém o zero para mim. E a gente tem mapas de... Tipo, a gente quer entender, imaginar nisso as operações em áreas. Do tipo de estrutura que a gente quer descrever. E, igual no caso das teorias de Lovia, a gente quer falar de todas as operações. No caso das teorias de Lovia, as operações em áreas seriam os elementos dos osmorfismos do objeto elevado a N para o objeto. Aquela categoria. E, na prática, no caso de uma teoria algébrica usual, assim, tipo grupos, anéis. Isso são os elementos do grupo ou anéis livre sobre N geradores. São todas as operações possíveis, expressáveis em termos das operações básicas. Então, a gente devia pensar a mesma coisa aqui. Depois, a gente quer mapas de composição. Que vão de AN vezes AK1 até AKN para... A, aí vem uma soma, que é uma TKN. E um... A gente também quer um elemento... Um, em A1. É a estrutura, isso é a estrutura que a gente quer. Tal que valem algumas coisas. Então, quais são esses mapas de composição? A gente devia imaginar esses... Esses elementos aqui, dos AN, como... É o objeto usual de desenhá-los. Como árvores. Com N entradas e uma saída. É tipo um processo. A gente coloca N elementos lá dentro e ganha um novo. Isso é o que faz uma operação em área. De fato, tem cálculos gráficos bem... Bem avançados para desenhar como isso. E para realmente raciocinar como isso. Mas, por enquanto, isso é só uma ajuda para pensar. E... Um dos axiomas que a gente quer para operar... A associatividade dessas composições. Agora, isso quer dizer o quê? Se a gente tem... Uma operação em área... E... N operações... De outras aridades... E uma terceira camada... De mais operações... Então, a gente podia ou... Vamos agora copiar aquilo... A gente podia ou... Primeiro fazer as composições aqui... Das primeiras e segundas camadas... Colocar essas pequenininhas árvores em cima das árvores no meio... Depois... A gente vai ganhar novas árvores... Esse é o resultado dessa composição... Depois a gente podia pegar essas árvores compostas... E colocá-las aqui em cima lá. Ou a gente podia primeiro fazer a segunda composição aqui... E depois... Colocar as árvorezinhas em cima. Dá para expressar isso em termos de uma equação... Entre esses mapas de composição... Mas... Acho que é mais... Fácil entender... Através dessa imagem. Isso devia também... Clarificar... Os índices daquele mapa de composição. Se a gente tem... Uma árvore... Uma árvore... Uma árvore... E... Em cima... Uma árvore... K1 área... Uma árvore... K2 área... Uma árvore... Blablab... Até uma árvore... K1 área... Até uma árvore... Enquanto... Então... A árvore composta é... O número de entradas aqui... Que é a soma dos... KI... Isso explica aqueles... Índices... A gente ainda tem aquele elemento SE1 em A1, devia ser uma operação unária que não muda nada, se a gente colocar 1 aqui em cima, isso é a mesma coisa que antes, e também isso é a mesma coisa que a gente colocar 1 aqui em baixo, isso é para ser a identidade. E aí, eu vou colocar o chat aqui, beleza, exemplo. Isso é chamado na literatura o operar dos endomorfismos de um objeto. Se a gente tem alguma categoria, é um objeto lá dentro, e a gente tem todas as potências finitas daquele objeto, então a gente pode definir. Um operário, que se chama EndC, o operário dos endomorfismos. O nome não é super preciso, porque endomorfismo normalmente quer dizer um mofismo de C em si mesmo, mas aqui a gente fala de endomorfismos de várias aridades. E esse é o operário... A gente tem que dar essa sequência de conjuntos, e a gente pega realmente o ROM em C do C elevado a N para C, e os mapas de composição são realmente composições naquela categoria. Acho que dá para entender o que eu quero dizer com isso. Se a gente tem mapas de... A gente tem composições... A gente tem composições... Assim, vezes... O ROM C elevado a K1, e... O ROM C elevado a K1, e... Blá, blá, blá... T... O ROM C elevado a Kn, e... O ROM C elevado a Kn, e... A gente tem composições... A gente tem que ganhar... A gente tem que ganhar... Aqui dentro... Aqui dentro... São levados... A... Esse composto como... O produto daqueles. Beleza. E, claro, o elemento 1 seria a identidade de si. Agora, esse operário dos endomorphismos, simplesmente todas as operações enárias daquele objeto, é usado para definir o modelo de um operário. O álgebra para uma parada. Na verdade, vamos já para a generalidade certa dessa coisa. Um exemplo mais geral é o seguinte. Nada nos força de tomar o produto aqui. Também funciona se a gente pega alguma categoria monoidal. E... Dar um objeto lá dentro, a gente pode fazer o mesmo... Aparados dos endomorphismos. Simplesmente definindo... Homem em C... Do produto... Tem que ser real... N vezes... De C como si mesmo. No resto, a gente simplesmente... Substitui os produtos aqui como produtos sensoriais. Isso ainda é chamado operários dos endomorphismos, mas isso faz sentido em qualquer categoria monoidal. Não só com produtos. A gente não usa nada de produto aqui. Beleza. Então, se O é um operário... Podemos definir o que é uma O álgebra... Na categoria monoidal... Se tem só um... Tem só um... Isso é o seguinte... Isso é... Um morphismo de operários... Que eu não defini, mas... Já vou... De ou... Para... Operários dos endomorphismos de algum... Objeto em si. O que é um morphismo de operários... É a coisa óbvia. Vamos voltar para a definição. A gente tem aqueles mapas de composição... A gente tem aquela sequência de conjuntos... Que comutam com essas operações que nós temos. Ou a gente pode fazer a composição... Primeiro em... Nos AI... E depois... Mapear... Para o... Alvo... Ou depois mapear... Os elementos... Para o alvo... E depois fazer a composição lá. Na operária... Na operária... Com o domínio. E o elemento Newton tem que ir para o elemento Newton. Isso é um... Mapa de operários. Talvez um bom... Lugar... Aqui... Fiz uma operária... É uma sequência... De mapas realmente... De conjuntos por enquanto... Ou ser... Aqueles... Aqueles AN... Vamos... Eu vou denotar... Sem falar das composições... E dos neutros... Assim... Pelas sequências... De conjuntos aqui... Então... Morfismo seria... Uma sequência de mapas... De cada AN... Para cada BN... Que mutam com... Composições... E preservam... O elemento Newton. E preservam... E agora... Uma aula... Para uma operária... É simplesmente... Um mapa... Um morfismo de operários... Onde o... O co-domínio... É um operário... De endomorfismo... De algum objeto. Isso quer dizer o quê? Mais explicitamente, isso significa que de cada conjunto das operações em áreas de O, a gente tem um mapa aqui para as operações em áreas daquele objeto, que são operações de verdade. Então, cada elemento aqui vai ser interpretado como um mapa de verdade na nossa categoria. Um mapa que realmente dá uma operação em área. Vamos chamar isso de f . Então, isso aqui vai ser a imagem daquilo. Então, obtemos interpretações dos elementos de ON como operações de verdade em algum objeto. Exemplo. A gente viu a última vez que o conceito de monóide faz sentido em qualquer categoria monoidal. E até que a categoria monoidal é o requerimento mínimo para dizer monóide. Então, devia existir uma operação para monóide. Mas, na verdade, não sei se o racismo foi bom, mas existe. O aparado dos monóides. É uma operação cujas álgebras na categoria dos conjuntos, por exemplo, são exatamente os monóides e cujas álgebras na categoria monoidal qualquer são exatamente os monóides naquela categoria monoidal no sentido da última aula. Qual é aquela operação? Vamos chamá-la de M. Eu preciso dizer qual é o conjunto M e N. Então, é essa. Para cada conjunto, eu tenho um único elemento. Para cada N. M. Isso é como vocês podem se convencer, o aparado terminal. De cada outro operado eu tenho, claro, uma única sequência de monóides para lá. E, bom, nessa sequência, tem um único jeito de definir a composição. Sempre só tem uma escolha para o alvo de uma composição. E o elemento neutro está lá também. Ele não vai mudar nada porque só tem um alvo. Então, vamos anotar isso. Só tem uma escolha. Para a composição. Isso, de fato, dá um aparado. Agora, eu afirmo que uma álgebra para essa aparado M é a mesma coisa que o monóide. Por que isso? Por que vamos ver. Um morphismo de N para o aparado do endomorphismo de algum objeto C numa categoria monoidal. Ele faz o quê? Ele vai escolher para cada N, para cada número natural, um elemento, uma operação N na área. Escolha de um mapa. Não. Assim. E isso para cada N. No caso... N igual a zero, isso significa que a gente tem um mapa assim. Um para C. Caso N igual a 1, aquele único elemento em M1 é o elemento neutro do aparado. Esse elemento neutro tem que existir. Ele está lá. Ele é o único elemento no M1. E para chegar aqui, para ter um morphismo de aparado, esse elemento neutro tem que ir para o elemento neutro aqui. E esse aqui é a identidade. Para N igual a 2, a gente obtém um mapa de multiplicação assim. E isso já é um bom começo para ter uma estrutura de monóide. E agora para N igual a 3. E agora para N igual a 3. A gente pode ver que... Vamos chamar esse mapa aqui de N. Dado aquele M, né? Em C... Podemos formar as composições... M depois de... M tem sua identidade. E... M depois de... identidade tem que ser M. As duas coisas que tem que ser a mesma no monóide. Isso seria a sucessividade. Vamos desenhar aquilo. M é uma operação binária. Uma árvore assim. E colocar uma árvore no primeiro lugar. Identidade aqui. Seria aquilo. Isso é a multiplicação dos primeiros dois argumentos depois do resultado como terceiro. Isso aqui seria a outra ordem. A gente tem uma árvore aqui. E uma identidade aqui. Essas são as duas coisas que obtemos em C cada vez que temos uma operação binária assim. Para isso ser monóide, ela tem que ser a mesma. Tem que coincidir. O que a gente costumava expressar em termos de um diagrama computativo. Agora em M... A gente também tem esse mapa de composição. Em M a gente tem... Tem isso aqui. E a gente também tem... Isso aqui. E a moção... Operações ternárias... Mas em M3 só tem um único elemento. Portanto, ele tem que ser o mesmo. Então, agora... Então, agora... Aquele único elemento de M3 tem que ser tanto essa composição dos elementos em M2 quanto essa composição. Ou seja... Elas tem que ser iguais em C também. Na imagem. Vamos, talvez, dar um nome para isso aqui. Não sei se é F. Então, eu faria... O sumário assim. Então, eu faria... Essas duas coisas têm que ser iguais. Porque... Porque... Eles são... F... Na verdade, é o F3 duas estrelas. A estrela é aquela aqui, em M3. Isso aqui também é F3. D estrela. E essas duas são iguais. Então, no nível N igual a 3, a gente obtém a assertividade daquela operação binária. E nos N superiores também são assertividades com mais parênteses. Isso sempre quer dizer... Tanto faz em que ordem a gente faz multiplicações... Sempre vai dar na mesma. Isso sempre quer dizer... Tanto faz em que ordem a gente faz multiplicações... Sempre vai dar na mesma. 70. Pelo John Peter May. Talvez já 60. Não sei. Para falar, na verdade, de operações a menos de homotopia no quadro da topologia. E... Esse foi exatamente o caso de aplicação aqui. Foi aquela operação dos morfismos. Para falar de espaços de laços. Vamos... Vamos... Fazer um... Remark daquilo. O caso do uso mau... De aplicação de uso de operações acontece... No quadro enriquecido... Não é só um conjunto, mas alguma coisa... Ou não só a mais, mas, tipo, vive numa outra categoria. Por exemplo, um espaço topológico. Ou um complexo de cadeias. Esses são os casos mais estudados. O conceito do aparato foi inventado para expressar os seguintes. O conceito de... A álgebra é infinita. Infinito. Isso quer dizer monóide. A menos de... Homootopia, mas não exatamente. Esse foi exatamente o problema que foi resolvido, comparado. Quando declaramos que... É infinito, é uma parada... Ah, peraí, desculpen. A infinito. Tô no quadro errado para infinito. Isso é, tipo, monóide a menos de metropia. Para dizer monóide, em termos de aparato, a gente simplesmente colocava um conjunto de um elemento em cada lugar. Agora, quando temos espaços de morfismo, a gente coloca espaços contraíveis. E isso quer dizer que sempre tem uma metropia entre uma composição numa ordem com parênteses e a outra. Não é exatamente uma igualdade, mas tem algum caminho entre os dois. Mas isso é só, tipo, algo que eu não vou fazer muito preciso, mas é muito importante fazer isso no quadro da topologia e também no quadro da álgebra homológica. É lá que eles falam mais do aparado. Agora, vamos trabalhar um pouco de baixo. Eu quero retomar aquele quadro da hierarquia e dizer onde vivem os aparados de verdade. Tem a noção de multicategoria. Isso é, dar o problema, classe de objetos. Mas, para toda a lista finita de objetos, x1 até xn e y, a gente quer um conjunto... Está bem chamado de home. Mas, aqui, a gente tem uma lista como domínio. E, depois, vem o codomínio. Tal que temos identidade... E, depois, a atividade de composição. Temos composições... No mesmo sentido que no caso dos aparados. É a mesma coisa que uma multicategoria com um objeto só. Exemplos de multicategorias... Exemplos de multicategorias... Se a gente tem uma categoria monoidal... Então, temos uma multicategoria... Onde, simplesmente, a gente declara a home de uma lista de objetos para algum codomínio... Como sendo aquilo. Onde a gente coloca o produto tensorial sobre aqueles objetos. Isso é uma grande classe de exemplos. Mas, tem alguns outros... Que não são desse tipo. Um outro tipo é... São os multipose sets... Onde... São multicategorias... Onde temos, ao máximo... Um... Elemento em cada conjunto home. Igual a uma... Um conjunto pré-ordenado... É a mesma coisa que uma categoria... Onde todo o conjunto home tem, ao máximo, um elemento. Dá para... Falar do mesmo conceito em multicategorias. E... Um exemplo... Se a gente tem uma lógica... Vamos dizer... Afinitária, talvez. A gente tem alguma linguagem formal aqui... É uma... Relação de inferência... Que diz quando... De um conjunto de hipóteses... A gente consegue deduzir... Algum outro elemento de ela. Nesse caso... O tempo é suficiente... Saber... Para quais subconjuntos finitos... Aqui, de gama... Isso vale... Para uma lógica finitária... E isso a gente podia... Simplesmente dizer... Fornecer uma... Multipose set... Onde... Digamos... Hom gama 1... T gama n... Para fi... Tem um elemento... Tem um elemento... Se vale essa inferência... E não... Não tem um elemento... No outro caso... E agora... Normalmente... Se a nossa lógica... Tem uma conjunção... Algo que faz o papel do e... Então a gente... Aquilo vem... De fato... De uma categoria monoidal... A gente podia... Simplesmente dizer... Então a gente coloca... A fórmula... Única... Que gama 1... E gama 2... E gama n... Mas se a gente trabalha... Numa lógica... Que não tem conjunção... Então temos aqui... Um exemplo... Bem simples... De uma multicategoria... Que não vem de uma categoria monoidal... Tem... Surpreendente... Surpreendente... Mente... Bastante... Teoria... Dos multipostos... Que foi... Desenvolvida... Numa tese de doutorado... Pelo Itaivais... Isso é bastante interessante... Para usar isso na lógica... Talvez... Mas acho que ninguém fez isso... Ah... Beleza... Agora... Vou... Lembrar... Da nossa hierarquia... Das doutrinas... Temos as categorias monoidais... Monoidal cats... Categorias... Unidades simétricas... A gente tinha... Esse functor de esquecimento... Eu falei para vocês... Que tem... Aqueles aduntos à esquerda... A gente tinha... Categorias... Computers finitos... Functor de esquecimento... Junto... E... Bom... Continuou para lá... Mas a gente está... Aqui... Mais em baixo... Hoje... Agora... Temos as multicategorias... Também... E eu... Dei o exemplo... Como... Toda... Categoria monoidal... Fornece uma multicategoria... Simplesmente... Dizendo... Ah... Aquele multihome... É o home... Usual... Na categoria... Onde... Tensualizamos... Aquela lista de objetos... Domínio... E... Esse também... Tem um adjunto à esquerda... De uma multicategoria dada... A gente pode... De um jeito livre... Criar... Uma categoria monoidal... No caso... Da nossa lógica... Acho que isso... Juntaria... Simplesmente... Uma conjunção... É... Na verdade... Seria melhor... Colocar isso aqui... Junto à esquerda e lá... Aquela hierarquia... Para deixar claro... Aquela hierarquia de doutrinas... Não é... Algo linear... Eu simplesmente... Mostrei um... Trecho linear... Mas... É... É uma... É nada linear... É uma bagunça... Agora... Estou parado... É para isso que estou falando isso... Uma oparade... É... Justamente... A mesma coisa... Que uma multicategoria... Como um objeto só... Então... Eles moram aqui... É aquele conceito de... De álgebra... Sobre uma oparade... É a mesma coisa que... Numa categoria monoidal... É a mesma coisa que dizer... Ah... Eu quero um ofismo do oparade... Para a... Multicategoria... Subjacente... Da... Categoria monoidal... É... 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 Uma observação... É... Uma... É... É... A mesma coisa... Outro... Em... Eu quero uh... Eu quero... É... U de C Porque Esse morphismo simplesmente vai escolher um objeto Aquela operagem Que é uma multicategoria com um objeto só Vai escolher um objeto aqui E depois Aquela operagem dos endorphismos é simplesmente A submulticategoria plena De U de C Para onde cai o nosso morphismo Beleza Vamos deixar aqui Marcado junto da esquerda e direita Então isso é realmente Um lugar muito baixo Na hierarquia da doutrina Ainda tem algo mais baixo que Falar só de categorias Aí a gente pode sempre falar de Operações unárias E a gente já tratou esse caso Mas multicategorias São bem Já não são mais categorias É um outro tipo de estrutura Mas elas têm um lugar nessa hierarquia E é lá onde naturalmente O conceito de operagem cai Agora Agora Vamos voltar Para a definição Não sei se vale a pena copiar Eu quero encher mais um lugar aqui Tem as multicategorias simétricas Que pertencem Nesse lugar E As aparadas Simétricas Que Que vivem aqui Como as multicategorias simétricas De um objeto só Ok É uma multicategoria simétrica Se é uma multicategoria Onde temos adicionalmente Operações Dos grupos simétricos De permutações De elementos Em Home De uma lista De n objetos Para Algum codomínio E O que devíamos pensar aqui É Permutação de argumentos Aqui Ah Espera aí Isso não é verdade Estou falando Estou pensando no caso De um Elemento só Para cada Sigma Sigma En Permutação de Elementos A gente quer Um mapa Sigma Tiltra Para esse Conjunto Conjunto É um Ofismo De Multicategorias simétricas Também tem que respeitar Esses mapas Tem que Comutar Com esses mapas Agora um Aparado simétrico Claro É Uma multicategorias simétrica Como um objeto Exemplo Exemplo Se vocês Voltem a pensar Qual Eu dei uns exemplos De coisas que dá para expressar aqui Em categorias simétricas E não em categorias monoidais Plenas E o exemplo Era exatamente O conceito de monóide Computativo Para expressar Computatividade A gente Precisava Ser capaz De trocar Os argumentos Do nosso objeto Para poder dizer Que isso Resulta Na mesma Coisa Então vamos Aqui olhar Para O Oparade Simétrico Dos monóides Comutativos Vamos Vamos chamá-lo De N E Eu preciso Dizer Qual é O Enésimo Conjunto Naquilo De novo Eu vou declarar Que simplesmente São conjuntos De um elemento Só Daí De novo Não tem Grande questão O que é A composição E as Operações Dos termitações Aqui Eu diria Deixar algo Mais claro Talvez Que eu Tinha um comentário Aqui Eu falei Que Temos Operações Eu quero Que o produto De duas Termitações Aqui É jogado Na composição Aqui Desses Desses mapas Termitações Isso é Que eu Quis Dizer Como Operações E no Caso De um Objeto Só Então Realmente Assim Obtemos Operações No sentido Da teoria Dos grupos Se A gente Tem N Vezes O Mesmo Objeto X Aqui Isso vai Para Uma Cópia Do X Temos Operações De verdade Agora Aquela Operade Terminal Simétrico Parece ser A mesma Coisa Que Já Tínhamos Antes Que Era Operade Cujas Álgibras São Simplesmente Os Monóides Mas Agora Dentro Do mundo Dos Operados Simétricos As Álgebras Vão Ter Outra Coisa Então Mais Uma Mais Uma Definição Uma Álgebra Ou Agora Um Aparado Simétrico Uma Categoria Simétrica Monoidal É E Para Definir Isso Vou Voltar O Diagrama Aqui Dado Uma Multicategoria Simétrica A gente Pode Esquecer As Operações Aqui Das Termutações E Dar Um Ponto Esquecimento Que Também De novo Tem Um Adjunto À Esquerda E Do Mesmo Jeito Que Tínhamos Essa Adjunção Entre Categorias Monoidais E Multicategorias Temos Essa Adjunção Aqui Entre Categorias Monoidais Simétricas E Multicategorias Métricas Temos Um Quadrado Computativo Comutativo Seguindo Os Adjuntos À Direita Pelo Mundo Ah Então Portanto Também Se Esquerda E Bom O 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 Mofismo De Multicategorias No Caso Não Simétrico Mofismo De Multicategorias Da Nossa Parada Para Multicategorias Subjacentes A Gente Vai Se Precisamos Fizer A Mesma Coisa Aqui No Caso Simétrico Ser O Mais Sujeito Mais Curto De Dizer Isso É Momofismo De Multicategorias Simétricas De O Para Aquele U De C Quer dizer C Visto Como Multicategoria Simétrica Exemplo Vamos ver Agora Por que Aquela Aparada Mescla Monóides Computativos Realmente Codifica Monóides Computativos Nesse caso Exemplo Continuado O Mofismo Daquele Aparado Simétrico Dos Monóides Computativos Para Algum Alguma Categoria Simétrica Monoidal É Uma Sequência De Mapas Que Simplesmente São A Escolha De Um Elemento Para Home C Aí A gente Tem que Escolher Uma Imagem Daquele Único Objeto Então Vamos Chamar De X E A Lista Finita Das Cópias De X Vai Ser Interpretada Nesse Caso Aqui Usando O Como Produto Sensorial Dos X Então A gente Tem Essa Sequência De Mapas Que Respeitam Agora A Operação Do Sigma N A Operação Aqui Só pode Ser Trivial Ela Não Faz Nada E Aqui Ela Permuta Os Argumentos Usando A Simetria Da Categoria Simetria Simetrica Monoidal Então Isso Quer Dizer Que A gente Cai Nos Pontos Fixos Dessa Operação Vamos Fazer A Mesma Lista N Igual A Zero Isso Não Diz Nada A Gente Tem Um Morfismo Uma X N Igual A 1 A Gente Não Tem Escolha Porque Tem Aquela Elemento Neutro Numa Multicategoria Simétrica Tem Que Ser Identidade N Igual A 2 Fornece A Estrutura De Monoide Agora N Igual A 3 A Gente Tem A A Atividade Como Antes E Também Temos Ah Espera Isso Bom Pronto Mesma Coisa Para Coisas Agora Em N Igual A 2 Nós Temos Potencialmente Dois Morfismos Aqui A A A A Imagem Daquela Nossa Estrela De N 2 E A Gente Pode Também Trocar Fazer A Composição Como Aquela Troca Dos Dois Lados Do Tensorial E A Priori Isso Dá Uma Outra Coisa Mas Essa Condição Diz Que Caímos Num Ponto Fixo Quer Dizer Que Isso É A Mesma Coisa Que Isso Precomposto De M Multiplicação Isso De Twist O Que É A Permutação Da Estrutura Simétrica Da Monoidal Tipo Quero Mostrar Que Acontece Aqui A Gente Aparentemente Pegou Duas Vezes A Mesma Operagem Aquela Operagem Terminal Onde Em Todo Nível A Gente Tem Um Único Elemento Uma Única Operação Na Área Mas A Gente Colocou Essa Estrutura Em Dois Ambientes Diferentes Não Ambientes Das Multicategorias Simétricas A Gente Tem Essa Operação Essa Permutação Dos Argumentos A Mais E Lá As Álgebras São Outra Coisa Por Causa Do Requerimento Que A Gente Respeita Que Esmovismos Têm Que Respeitar Essas Permutações Então Isso Mostra Um pouco Que A Escolha Do Ambiente Também Muda A Interpretação Das Coisas Nessa Hierarchia Das Doutrinas Beleza O que Também É Possível Dizer Que O que É Um Monóide Numa Categoria Simétrica Monoidal Sem Usar Simetrias A gente Não Requer Que Ele Seja Computativo Portanto Também Tem Uma Operada Paramonóide Mas Vamos Fazer Uma Observação Pequena Também Existe Um Aparado Simétrico Cuxas Algebras São Os Monóides Possivelmente Não Computativos Apois É É Posibiliza Gけれ O que eu estou fazendo é calcular a imagem, a gente tem aquele M aqui, que é o operário terminal, a multicategoria terminal também, cujas operações em área são todas em cada nível. Isso aqui, pelo adjunto à esquerda, é julgado para alguma multicategoria simétrica, e as álgebras aqui vão ser as mesmas, se a gente pergunta quais são as álgebras, quais são os monóides em uma categoria simétrica monoidal, a gente também pode dizer, ah, vamos aqui, como adjunto à esquerda, e esquecemos só essa parte, mas não a simetria. E qual é o resultado, dá para dizer bem explicitamente, bom, talvez é bom dar um nome para esse futuro, F, talvez. F, vamos falar uma coisa verde agora, F de N, o nível N é simplesmente Figma N. A gente precisa de uma operação desse grupo no enésimo conjunto, é simplesmente a operação de uma operação pela I, multiplicação da direita, eu acho. da direita. Não, dá para dizer bem. Não, dá para dizer bem. Eu acho que eu devia ter falado de um opo aqui. Composição oposta, mas tudo bem, é a operação à direita, na verdade. É meio intuitivo, se vocês começam a pensar um pouco sobre isso. A gente começou com uma operação aqui, não simétrica, agora a gente quer adicionar simetrias, a gente faz isso simplesmente livremente, tomando o produto de cada conjunto Ohm, como aquele Sigma N e operando só naquele fator novo. É isso. A gente, do outro ponto de vista, a gente adiciona para cada operação que temos aqui, a gente é na área, a gente adiciona N cópias aqui e a operação troca eles livremente. Deixo como exercício de verificar, de fazer um pouco de sentido dessa observação. Também dá para calcular bem explicitamente como continuar para lá. Qual é o adjunto à esquerda das multicategorias simétricas para as categorias com produtos finitos? Por que simplesmente a gente pode olhar as álgebras dessas multicategorias simétricas, álgebras livres em conjuntos? Eles existem? Tem fórmulas totalmente explícitas para isso? Ah, posso dar elas? Por que não? Mas vamos lá, fazer isso como próxima coisa. Há um monte de categorias simétricas. Eles contêm as operadas simétricas e de lá a gente pode ir para as teorias de algébricas. Teorias algébricas. A gente tem um ponto de esquecimento, de novo, vivendo isso aqui como categoria monoidal e interpretar as listas aqui como produto. E esse adjunto à esquerda a gente pode descrever. Isso aqui nos joga nosso fin-podcast. Se temos uma operada simétrica... ... ... ... ... ... Então... ... 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 um objeto X de uma categoria monoidal. Tem uma descrição bem explícita. Ela é se a gente supõe que tudo isso existe. Completa e co-completa. É o seguinte, a gente tem que fazer o que a gente faz no caso da álgebra usual. A gente pega todos os termos construídos por elementos daquele conjunto X. Se X fosse um conjunto, a gente faria o seguinte, a gente pega o conjunto das operações em áreas e para cada é nupla a gente cria um novo termo. Isso é a fórmula SIM é a fórmula para uma o álgebra livre para um aparado usual. Agora, para uma aparada simétrica, a gente ainda identifica as operações aqui em ON e as operações aqui para a permutação. Isso a gente denota assim. Espera aí. uma copia primeiro. Ehm... Estou pensando como expressar isso agora. A gente quer fazer um grande co-legalizador, um quociente daquilo. Eu vou usar notação de relação de equivalência mesmo. é igual um produto tectorial, onde a gente pode levar a multiplicação como elemento do anel de um lado para o outro lado. agora, em conjuntos, é bem claro o que é. E aí eu só quis dizer que isso funciona em cada categoria monodal simétrica, mas em particular funciona em conjuntos. e a gente lá pode pegar isso para vários X. E aí a gente pode pegar conjuntos de K gerador e aí ganhamos a álgebra livre sobre essa parada O N agora é produto agora é sigma S N isso é X elevado a N O álgebra livre gerada por K elementos E aí a gente já sabe como fazer a teoria de Law Beer usando essas álgebras livres a gente pega essas álgebras livres geradas por número infinito de elementos OP E é isso Então eu não estou dizendo que não é complicado vendo isso pela primeira vez e os resultados podem ser bem complicados na verdade mas é uma coisa bem explícita tem uma fórmula e dá para computar o que acontece nesse caso aquela adjunção não é tão misteriosa assim dá para descrever ela bem vou anotar aqui o que eu fiz nessa lousa essa foi a descrição do adjunto à esquerda l só no nível das operadas e das teorias de Lovier mas a adjunção existe no nível também das multicategorias simétricas e das categorias infinitas bom na verdade já cheguei no fim eu quero mesmo assim dizer uma última coisa uma cópia daquilo eu negligenciei um pouco hoje o significado dessas coisas aqui embaixo categorias monoidais e categorias simétricas monoidais de onde vêm elas é o lugar onde usualmente a gente interpreta essas essas álgebras de operadas e de operadas simétricas mas não é necessário a gente já viu que faz sentido falar de uma álgebra sobre uma parada de uma multicategoria qualquer simplesmente um homofismo de multicategorias mas que que é que temos a mais aqui embaixo nessas categorias monoidais e categorias simétricas monoidais aqui também tem co-álgebra por exemplo numa categoria monoidal podemos dizer o que é um komonoid como doit seria um objeto x como um mapa de co-multiplicação que vai contrário do que a gente está acostumado da álgebra chamada de c de x para x tenso x não é uma operação binária mas ela é uma cooperação binária o codomínio agora tem mais cópias do x e a gente claro quer algo assim que vale co-assessibilidade ou seja um quadrado assim com o muta e uma coisa de co- tem que ter uma unidade e uma coisa oposta também para isso essas são coisas estruturas que realmente ocorrem na matemática por exemplo quando a gente fala de estruturas algébricas na categoria oposta isso se torna uma coisa co-algébrica na categoria original por exemplo na geometria algébrica quando a gente fala de grupos algébricos seria um esquema uma variedade que tem uma estrutura de grupo então se esse grupo essa variedade é afim então ela mora na categoria oposta dos anéis e nos anéis a gente obtém uma co-álgebra ou uma álgebra de Hopf às vezes é chamada assim não é bem a mesma coisa mas quase essas são coisas que a gente consegue só expressar em categorias monoidais simétricas monoidais mas não em multicategorias porque em multicategorias a gente só permite uma lista finita de objetos como domínio mas não como co-domínio claro que existe um conceito de co-multicategoria ou co-multicategoria simétrica onde a gente permite uma lista de objetos no co-domínio e um objeto único no domínio isso separa um pouco vocês estão vendo uma bifurcação de doutrinas aqui nesse fim que a gente está falando então isso é uma coisa que esses dois conceitos se juntam no mundo das categorias monoidais e simétricas monoidais eu só quis dizer que faz uma diferença trabalhar nesses lugares em comparação com a multicategoria e essa é a diferença as cooperações e para terminar eu dou um exercício a última vez eu dei como exemplo de uma coisa que a gente só consegue expressar com produtos finitos mas não com monoidais gerais o conceito de grupo e a razão que eu dei foi essa que a gente precisa para dizer que algo que faz a inversão de um elemento num grupo a gente precisa da diagonal e do mofismo para o objeto neutro da multiplicação que é o terminal no caso de categorias de produtos finitos isso deu algum pentagon a gente colocou neutro aqui aqui a inversão e a identidade e aqui a multiplicação mas era essa parte que eu falei só temos isso em categorias com produtos finitos agora eu tipo dei isso como indicação que o conceito de grupo viva aqui no mundo das teorias de Lovia mas não aqui não vem de baixo isso é verdade em algum sentido aquele conceito não está na imagem do adjunto à esquerda isso é verdade mas existe aqui uma categoria semestrica monoidal cujos modelos em categorias com produtos finitos são exatamente os grupos isso sim isso não é uma contradição mas se a gente pega essa álgebra e joga ela aqui pelo L então sai outra coisa e a razão é a seguinte uma estrutura de comunoide aquilo aqui vamos deixar mais fácil em set mas é verdade em qualquer categoria com produtos finitos só tem um único jeito de ser comunoide aqui é sempre o diagonal é a única comunicação que um objeto lá permite é um exercício legal não é difícil isso diz exatamente se a gente pega um monóide que também é um comunoide isso é algo que podemos expressar em simoncate podemos expressar essa estrutura coalgébrica e a estrutura algébrica isso a gente sabe se a gente interpreta isso numa categoria com produtos finitos então sai por um lado essa essa diagonal automaticamente e por outro lado a multiplicação usual é assim a gente consegue dizer grupo mas bom foi talvez um pouco rápido essa final mas eu quis dizer isso beleza se vocês querem eu posso continuar explicar melhor o que eu esbocei no fim aqui mas o meu plano era terminar essa parte baixa da hierarquia das doutrinas e a próxima vez falar de topos que é uma parte bem alta da hierarquia das doutrinas vou parar aqui então para questões alguma pergunta pessoal é por enquanto que alguém pensa na pergunta eu só Peter finalzinho aí você falou que consegue recuperar uma estrutura de grupo dentro de categorias monoidais né aí você é isso que eu não entendi muito bem uma estrutura de comonóide em qualquer monóide no caso você coloca em 7 né estrutura monoidal em 7 seria a diagonal e aí por isso você consegue recuperar quem seria o sim o neutro também tinha um problema com neutro né bom tem um requerimento para vamos deixar explícito requerimento para corunidade a gente precisa de um mapa assim normalmente a gente fala do elemento neutro então como noide a gente tem essa coisa o elemento co-neutro não um elemento um mapa uma argumentação e tem que valer que peraí 10 vezes qual é a equação da cor unidade eu posso ir para x usando ele a a argumentação é uma nome usual isso vai para x e isso aqui devia não peraí isso não existe 2x estou confuso com isso agora será que essa aqui tem que como eu preciso desenhar o diagrama do elemento neutro normalmente tem um elemento neutro e a gente quer que indo de m para m vezes m depois com multiplicação para lá isso dá identidade mas aqui também na verdade tem um isomofismo a gente usa o 1xm que é o mesmo que m pronto foi certo que eu desenhei aqui revetendo as flechas a gente obtém agora o que eu disse foi isso aqui dá para expressar em qualquer categoria monoidal agora se a gente pega os conjuntos como a estrutura monoidal de produto o único jeito de satisfazer esses diagramas aqui é tomar a diagonal e claro a projeção para a usa não tem coisa mas tipo eu tenho uma existe uma categoria que é monoidal sei lá a tal aqui são todos saindo de a que tipo seria a teoria algébrica dos objetos com estrutura de monoid e vamos lá aqui functor preservam o bruto sensorial de A para outras categorias simétricas monodais vamos deixar o simétrico monodal está bom já isso são os monóides e com monóides agora a gente pode colocar mais um requerimento para o A vamos chamar de A dá para imaginar como é o A o A tem um objeto que tem todas as potências dele é tipo teoria monoidal e temos morfismos de multiplicação e de cor multiplicação todas essas coisas naquele objeto e tudo que sai daí sensorizando as coisas e a gente pode juntar ainda um um mofismo aqui do A que faz o papel da inversão e a gente pode requerer que comuta aquele diagrama que define o grupo normalmente vai do G aqui normalmente a gente coloca o diagonal mas a gente pode colocar também a comultiplicação agora tudo faz parte da estrutura que a gente requer aqui temos uma argumentação e aqui temos um elemento neutro e todos esses G's deviam ser A aqui a gente usa a multiplicação para A e na verdade ah não a gente precisa primeiro usar inversão depois da multiplicação a gente pode desenhar o mesmo diagrama aqui mas agora com estrutura não determinada pelo ambiente é uma estrutura que a gente coloca no objeto não na categoria ambiente não tira ela da categoria ambiente a estrutura monedal é a diagonal a gente tem isso já dado que existe esse delta e existe esse aqui é terminal portanto existe aquele morfismo agora a gente pode requerer isso como parte da estrutura de A mais álgebra que temos o C o A e aquele I e uma A mais álgebra em 7 ou em qualquer categoria com frutos finitos é exatamente a mesma coisa que um grupo foi nesse sentido que eu quis dizer que é possível expressar conceito de grupo aqui só que tipo aquela como explicação em geral não vai ser algo como uma duplicação de variáveis ou algo assim como explicação pode ser qualquer coisa uma estrutura a mais e pode ter muitas estruturas de co álgebra no mesmo objeto para falar na verdade eu devia completar uma coisa aqui aquelas categorias semestras monodais onde tudo é potência tensorial de um objeto único são chamados prop e aqueles aqui são chamados pro eu esqueci de que isso é uma abreviação o pro o p final é para permutação que é a simetria aqui então os aparados aparatos simétricos pros e props são sempre o caso de um objeto só como aqui seriam lovier theories o que eu anotei aqui são os casos dos ambientes da última parte grupos em categorias unidades eu só conheço esse exercício aquele exercício que dei também mas acho que vocês só precisam botar no google como nós em set acho que vai o argumento vai surgir é um exercício bem comum beleza valeu obrigado então tá então é isso mais alguma pergunta ah não não eu acho que não mas tudo bem tá pra ver sim ah ah tá 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 Obrigado. Obrigado. Eu não dei a definição inteira daquela A mais álgebra, né? Tipo, a gente precisa requerer também uma certa compatibilidade da multiplicação da estrutura de monóide, em geral, com a estrutura de cor monóide. Eu não deixei isso explícito. Foi só uma ideia, né? Dá pra imaginar que existe uma tal categoria onde exatamente temos aqueles diagramas. Mas a gente precisa que a multiplicação é a unidade do monóide. São mofismos de co-álgebra. Mas eu não quis complicar a coisa. Exatamente. Tipo, álgebra. Na categoria dos conjuntos, em qualquer categoria com produtos finitos, todo o mofismo é mofismo de co-álgebra para essa co-multiplicação dada pela diagonal. Esse é meu exercício fácil. Todo o mofismo numa categoria com produtos finitos. Todo o mofismo numa categoria com produtos finitos. É. 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 É o mofismo de co-álgebra. É. 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 Pela diagonal e pelo... É. É outro exercício, né? Pela, pelo único mofismo para o objeto terminal. e tudo comuta com isso com essas estruturas isso realmente é imediato de ver uma vez que vocês usam as definições aqui de delta e do morfismo terminal, por exemplo já para falar do terminal tudo comuta sobre o terminal e também tudo comuta com essas diagonais já resolvi o exercício se temos um F aqui e um F vezes F aqui isso comuta, é claro portanto também essa a coisa que eu quis falar se vocês pensam em termos de esboços isso seria um produto tensorial de esboços a gente está falando de monóides na categoria das com monóides mais aquele I que junta as duas coisas e em uma categoria com produtos finitos essa compatibilidade requerida de tudo ser mofismos de co-álgebra isso é sempre verdade individualmente tinha pensado em alguma coisa para falar sobre isso mas eu esqueci beleza tá ótimo aí é, eu acho que eu vou parar a gravação estamos aqui uma hora quase uma hora e cinquenta vou parar mas eu acho que eu vou parar a gravação e aí eu acho que eu vou parar a gravação